Índice Preço Consumidor Fulanzuílio Tinané, tumba por cento zero ponto ida. Quinta-feira, Instituto Nacional Estatística Timor-Leste, Instituto Público, lança índice Preço Consumidor Tinari, Rua Ronloresinhat, Fulanzuílio, retan deflamação por cento zero ponto ida, Hanesang Mosho, Fulankoto. Presidente, Instituto Nacional Estatística Timor-Leste, Instituto Público, Elias dos Santos, explica Tir dados Fulanzuílio, 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 mercadoria, deflamação 0.2%, a Fulanzuílio, 0.8% no seloctan. Tir dados Fulanzuílio, Fulanzuílio, 2024, retan deflação 0.1%, comparado ao Zino, Nibemane, 0.1%. Tirados Fulanzuílio, deflação, portanto, ini, itu harika tak, depoizitare, peço cidadan embe-me, kita koleka, fos, ia, mercado, deflação 0.2%, modotamos 0.2%, aí fuan, saburaka 0.5%, saburaka 0.2% de deflação, tamba, tempo saburaka 0.2% de deflação, tamba, tempo saburaka 0.2%, fos, arreba, qualidade, depende, tanto fos, qualidade, valor 22, valor 22, valor 22, depende. Quando o preço combustível e o município balão, o preço começa a ter um ano. Na inflação, o subgrupo na an, saiba 0.5%. O transporte é mais, ele liga para o preço minar, e a balcão liga para o preço todo, e o preço afeta a deflação. Agora, a inflação, tem inflação na an, ele liga para a inflação 0.5%, a unidade não é, ele liga para a inflação 0.5%. Enquanto mudança porcentagem anual, tem a rir um rua, ronlo recintolo, fulanzuílo, todo tem a rir um rua, ronlo recintado, fulanzuílo, ninian, indício, preço, consumidor, inflação, o porcento, rua, ponto, rato. No número 10, Manuel Alves, Bar, RTTL.